Salve, rapa! Beleza? Aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse aqui é um vídeo extra, certo? Daqueles vídeos extra que já não rola tem um tempo, né? Rapa, ontem eu tava saindo ali do Shopping Campo Limpo, e um rapaz que trabalha na Casa Bahia ou na Marabraz, não vou lembrar qual das duas, falou que era inscrito no canal, a gente trocou uma ideia, foi da hora, então um abraço pra ele. Desculpa aí, não lembro do seu nome, certo? Mas isso aí você põe aí, você falou que é inscrito, então coloca aí. Mas hoje nós vamos falar sobre justamente depois que eu troubei esse cara, que um outro rapazinho abordou, saindo do Shopping também, falou, mano, o que você acha? Se saiu Bolsonaro, vai entrar o vice e tal, e não sei o quê. E, mano, o cara veio dando argumento pró-Bolsonaro, tá ligado? Fora esse argumento pró-Bolsonaro que ele deu, fora isso, tá ligado? Que eu tive que ouvir essa porra, isso que é foda, fora isso, tá ligado? Ainda, incrivelmente, aqui no grupo que a gente tem, os caras começaram a dar a ideia de que esse governo podia ter algum sentido e tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo principalmente pra gente trocar essa ideia, que parece que não dá pra ficar sem trocar essa ideia muito tempo. Parece que se a gente não tocar esse assunto, os caras vão esquecendo, tá ligado? Esse governo não é um governo, mano, que ele merecia estar pendurado, crucificado no poste da Light, mano. E quem defende essa merda desse governo também. Porque não tem como ter tolerância, rapa. Não tem como falar de amor, de companheirismo, de união, de fazer a cabeça de alguém pra isso, tá ligado? Não tem como. Na situação que nós estamos no país, mano. O cara tá tirando tudo, o mínimo que vocês têm. Eu vou falar tudo, não. O mínimo que vocês tinham de direito, o cara tá tirando, tá ligado? A polícia tá oprimindo na rua pra caralho, porque tem um aval de um presidente psicopata, certo? Então a polícia na rua já é de forma diferente. Quem tá na rua sabe o que tá acontecendo, né? Quem tá na rua sabe. E tem uma porra de uma esquerda de dormitório, de apartamento, de não sei que porra que é. Essa esquerda também, a gente tem que trocar ideia sobre essa esquerda aí, mano. Que não tem noção da realidade do bagulho. Esse dia eu tava num canal aí fazendo uma participação, certo? Um canal parceiro meu. E tava lá dando a minha opinião. E aí o cara perguntou das vacinas. Ah, mas as vacinas têm que ser legalizadas pra todo mundo, pá. Primeiro, acorda. Acorda pra vida, rapa. Tá chegando de 2 milhão em 2 milhão de vacinas. 1% da população. Nós somos 200 milhões, mano. 1% da população. Aí você vai falar da realidade do estado do cara. O cara, não, meu estado não é assim, não. Então, que estado você vive, irmão? Qual é a parte do estado que você vive? Tá ligado? Pra você... Você é de esquerda. E você, quando a gente fala do Piauí, você vem falar que tá bom no Piauí. Que porra de Piauí que você vive, mano? Que porra de Bahia que você vive? Quando a gente vai falar da Bahia... Não, que a Bahia é o estado mais promissor. Promissor pra você. Que porra de esquerda é você, então? Que não tá vendo os outros lugares dentro do seu próprio estado. Que não tá vendo o seu povo passando fome. Caralho, velho. Você vai pra esses estados? Ou é só no meu estado que tem miséria? Nesses estados aí não tem, não. Tá ligado? Eu tenho um parente na Bahia inteira, velho. Eu sei o que eu tô falando, porque eu já fui várias vezes na Bahia. Infelizmente, eu vi. E nos lugares que eu vou fazer palestras, são esses lugares. Que não tem dinheiro por perto. Que não tem estrutura. Que não tem esgoto. Tem esgoto a céu aberto. Certo? Favela do saco que eu fui visitar. Favela do plástico que eu fui visitar. Favela que nem madeira tem, mano. E aí, quando a gente vai falar a realidade do país... Não, que o meu estado... Seu estado o quê, irmão? Acorda pra vida, rapaz. Se você é de esquerda e tá militando, não conhece nem seu povo. Militante falso. Hipócrita. Agora vem proteger. Falar, não, porque... Por quê o quê, mano? Vem pedir opinião. É muita pedição de opinião o tempo todo de tudo. Caralho. Toma as próprias atitudes políticas também, mano. Senão nós vamos ficar nadando esse mar de esgoto que tá atualmente. Nós vamos ter que escolher entre João Dória, velho. Fala a verdade. Nós vamos ter que escolher entre João Dória pra se candidatar a presidente. Porque não surge uma frente de esquerda unida. Todo mundo dividido. Todo mundo falando mal do outro. Certo? E a porra da população. Grande parte da população. A maior parte da população. Ainda moscando, mano. Moscando. Se trocar uma ideia, você arrasta. Você arrasta a população. É só trocar uma ideia, mano. Se trocou a ideia ali, você arrasta. Ah, Ferreira, você tá menosprezando. Eu tô de saco cheio, mano. Tô de saco cheio também. Tá ligado? Por quê? Porque a gente tem que dar conselho. A gente tem que trocar ideia. Certo? E é pra isso que esse vídeo tá sendo feito hoje. A gente tem que trocar ideia. Mas também tem limite, mano. Tem limite. Tem limite. População. Quando vocês vão exigir a cabeça desse porco. Quando vocês vão exigir a cabeça desse corrupto, desse safado, desse genocida desse Bolsonaro? Quando vocês vão pedir? É vocês que vão gerar a força pra porra do impeachment. Agora todo mundo, não. Mas o impeachment é em caso necessário, é em caso mais extremo do que a população do país passando fome. Olha como que tá os comércios. Olha como que tá as pessoas que dependem dos pequenos comércios. Tão passando dificuldade. Tão fechando. Tão destruindo. Seus sonhos estão sendo destruídos. Não dá pra manter do jeito que tá. Lembra aquelas ideias que a gente tocava lá atrás? Falava, mano, o dia que o seu filho passar fome, você vai se revoltar. Já tá acontecendo. Ih, as pessoas não tão se revoltando. Tão trocando ideia. Não, isso aí é com ele lá. Comigo vai melhorar. Comigo a gente resolve. Rapa, acorda pra vida. Pressiona. Tumultua. Coloca seus argumentos. Vai se informar pra colocar os argumentos certos. Não tem como, mano. Por muito, muito... Por 1% do que foi feito. Tirar a Dilma, que nem tinha feito esse 1%. Ah, mas aí você vai voltar a falar do PT. Cara, os caras falam do PT pra tudo que é desculpa, carai. Até pra questão do leite moço. Agora estão falando do PT de novo. PT já saiu do poder há dois anos. Tá ligado? Há dois anos. Tão indo por terceiro ano sem o PT no poder. Vocês ainda estão falando do PT? Não era pra deixar o homem trabalhar? Cadê que o homem tá trabalhando? Vagabundo. É um governo omisso. Tá ligado? É um governo que não fala nem com o seu vice, mano. Nem com seus ministros. Não sabe fazer nada. Não sabe resolver logística. Não sabe ser progressista em nada. O cara é de progresso. Não é de progresso nada. Essa palavra aí nem tem que existir, mano. Ah, não. Porque tem que ser progressista. Não tem nem que existir essas palavras. Não existe norma no país política nenhuma. É a moda carai. Eu tô vendo partido aí agora ajudando lá na Câmara o cara. Ah, votação do cara. Partido abandonando. Candidato pra poder ganhar cargo dentro da Câmara. Você acha que tem jeito politicamente de resolver? Pendurando esses putos no poste da Light. Crucificando esses vagabundos no poste da Light. Enterrando de ponta cabeça esses vagabundos. Certo? Vagabundos. Omissos. População tá passando fome na rua, mano. E aí quando você vem... É, mano. Mas... É por você tá revoltado. Porque... Tô revoltado, irmão. Mas não tem nada de perder, mamata. A minha vida é a mesma. A minha vida é a mesma. Mas é ruim demais você ver as pessoas em volta passando o que tão passando. Então acorda pra vida, mano. Tá ligado? Eu fugi desse tema semana passada. Hoje eu não consegui fugir. Porque não dá. Quando você é abordado na rua. Ah, não. Porque eu sou opinião disso e daquilo. Eu falei. Carai, sério mesmo? Sério mesmo? Você quer a minha opinião? Quantos comércios fechando? Quantas pessoas desempregadas? Quantas pessoas sem oportunidade? Tá ligado? Um país altamente rico. Agora eu queria que você respondesse nos comentários pra mim. É legítimo nesse país as pessoas passarem fome? Uma porra de um país... Se cair uma semente aqui no quintal, nasce uma porra de uma árvore de manga, de laranja, de que caralho for. E as pessoas passando fome nesse país, passando fome, mano. Por causa de política. Por causa de dano projetado estrutural. É pra você passar fome. É pra você passar necessidade. É pra você vender seu suor barato. Tá ligado? É pra você não valer nada. Num novo modelo de negócio. Num novo modelo insurgente. Da nova revolução da informática. Tá ligado? E não é só a questão da pandemia, mano. Não vem colocar aqui embaixo comentários sobre pandemia, não. Que vocês estão ligados que não é sobre isso que nós estamos falando. Desde 2016 o bagulho tá louco. Desde o outro governo o bagulho já tá louco. Certo? É estrutural mesmo pra você passar dificuldade. Mas você vai aguentar até quando? Até quando você vai aguentar? Até quando você vai achar que não é protagonista da sua história? Pode ser que eu tô dando oreada. Pô, Ferreira, sabadão, o cara ficou doido, tá dando oreada. Não é, mano. É que realmente revolta. Você vê as pessoas rumando pro caos. Olhando pro abismo. E pulando. Falando, não, pula aí você. Depois eu vou pular. Eu acho que agora eu consigo. É o capitalismo dessa ilusão, né? Que é o outro que tá pulando e você só tá olhando. Falando, não, meu, eu não vou pular. Não vai chegar a minha hora de pular. Quem tá pulando é outro. Tá na hora de você exigir a cabeça desses verme aí, mano. É muita historinha, muito balalá, muito boloró. É muita alternativa de conversa. A conversa não tá resolvendo nada, mano. Pendure esses puto no posto da Light, mano. Certo? Antiga Light aqui de São Paulo, né? Que hoje é a OS, né? Que é todo mundo pagando 500 pau de conta de luz. 200 pau de conta de luz. O cara morando na favela pagando 180 pau de conta de luz. Tá ligado? Vai tuxando que o povo aguenta, né? Vai tuxando. Vamos ver até quando o povo vai aguentar. É revoltante, rapa. É revoltante. Não é fácil, não, mano. Tá bom, Tô? Eu fiz esse vídeo aí de sabadão porque tem hora que a gente tem que dar uma desabafada mesmo. Deixa seu comentário aí. Diz aí se eu tô errado. E diz quando que o povo vai acordar pra vida. Quando que nós vai aguentar pagar 100 pau num botijão de gás mais. Você imagina Norte e Nordeste. Você imagina os outros estados como que tá. Ah, eu fui pra Porto Alegre. Tem um hospedagem de Porto Alegre ali. Ah, Porto Alegre. Não, esse sul também é um lugar maravilhoso. Vai, tem uns lugares do sul ali que... Você é louco, rapaz. O cara não vê uma nota de 50 tem meses e meses. Então, fica ligeiro. Não adianta você falar que é progressista de esquerda. Nem porra nenhuma. Nem revolucionário. Nem nada. Se você não conhece nem seu povo. Você tá defendendo seu estado. Não, aqui é diferente. Diferente o quê, rapaz? Vai nas cadeias. Os caras é tudo da mesma cor. Vai nas quebradas. Tá a mesma situação pra todo mundo. Aí você tá olhando pro centro do estado pra defender estado, mano. O centro de São Paulo também é lindo, maravilhoso. Embora a Paulista tá deserta. Os comerciantes também tá passando fome ali também. Que o bagulho... Os boys não saem de casa. Esse sim pode ficar na quarentena. Esse é a quarentena eterna. Enquanto durar o vírus, quarentena neles. É nóis, né?